A Aline é estudante do ensino médio, na Universidade Federal do Paraná, é bolsista de uma iniciação científica que estuda zoonoses em comunidades indígenas nos estados do Paraná e de São Paulo. Em 29 de maio de 2024, esta pesquisa ganhou destaque e rendeu um prêmio no maior conselho científico do Brasil. Meu nome é Aline Okorori, eu tenho 18 anos e eu moro em Campina Grande do Sul. Então, tudo começou com uma dúvida que eu tinha, eu queria saber como que funcionava a pesquisa nas universidades daqui do Paraná e de São Paulo. E foi assim que surgiu o convite de eu participar de uma iniciação científica modalidade de ensino médio e eu aceitei com muita alegria, porque eu não imaginava ter esse contato com o meio acadêmico sem estar na faculdade. A Aline ingressou nesta pesquisa por meio do programa de bolsas destinados aos jovens do ensino médio, o PIBIC-EM. Esta iniciativa propõe a formação de novos cientistas e é ofertada aos jovens de todo o país. Nós tentamos, no geral, despertar vocações. Então, que a pessoa sinta essa atração pela pesquisa e entenda, principalmente no nosso caso, que são pesquisas aplicadas, a satisfação do retorno como demanda social. Nós trabalhamos com populações vulneráveis, seus animais e meio ambiente, no enfoque de saúde única. Em termos de satisfação, é muito bom porque nós temos uma aluna, um egresso de iniciação científica que entendeu todas as partes, todo o processo de pesquisa. Ele tem a oportunidade de conviver com alunos da graduação de iniciação científica e mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, outros professores, pesquisadores e isso é o que enriquece, né? Tudo foi uma experiência bem enriquecedora e acho que não só pela questão do conhecimento, mas pelas relações que eu pude criar com o pessoal do projeto. Tanto que uma curiosidade é que foi uma conversa que eu tive com um dos pós-graduandos que fez com que eu ampliasse a minha visão sobre a universidade e fez com que eu pensasse melhor na minha opção de curso, então foi assim que eu acabei optando por medicina. Então foi uma experiência enriquecedora e transformadora na minha vida. O trabalho, desenvolvido por Aline, professor Alexander e demais pesquisadores, estudou o impacto das transmissões de doenças entre animais e humanos em comunidades vulneráveis. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de mil casos foram confirmados nos últimos quatro anos no estado do Paraná. Devido à falta de saneamento e à dificuldade na assistência médica, comunidades indígenas entram no radar da doença. Como cada estudante da iniciação científica fica responsável por uma parte, eu fiquei encarregada pela análise da epidemiologia da leptospirose em populações indígenas do Paraná e de São Paulo. Ele tem a ver com a imunologia e é uma área que eu pretendo atuar futuramente. E também eu gostei muito do propósito do trabalho, principalmente em relação a esse objetivo a longo prazo de melhorar o acesso da saúde indígena, considerando que são populações que normalmente têm poucos estudos acerca delas. O resultado da premiação veio através de uma ligação direta do presidente do CNPq. Em 8 de julho deste ano, a Lini será homenageada na Reunião Nacional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC, um dos maiores eventos da ciência brasileira, e que vai acontecer na Universidade Federal do Pará. Eu lembro que eu nem acreditei na hora, assim, eu fiquei tremendo por um bom tempo. E daí a primeira coisa que eu fiz foi contar para os meus pais, para os meus amigos, e, nossa, a sensação de felicidade, assim, não sei nem me explicar direito, mas foi algo inacreditável para mim. Eu estou com muita expectativa, confesso que eu sempre tive muita vontade de conhecer o Norte, então é uma oportunidade que eu vou aproveitar ao máximo. E saber, assim, que eu vou poder conhecer outros pesquisadores, os outros alunos que também fizeram parte da Iniciação Científica, me deixa muito feliz, eu sei que vai ser uma experiência incrível. Obrigado. 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 Obrigado.